Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem Lidos de 2016, livros 56 a 60. E também será o vídeo de lidos mais rápido do canal até hoje, porque eu vou resenhar os 5 primeiros volumes da série saga do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples. Como fazia muito tempo que eu não lia nenhuma HQ e eu tinha gostado muito do primeiro volume de saga, eu resolvi então pegar o primeiro volume de novo pra reler e depois continuar com os 4 outros volumes da série. Saga, pra quem não sabe, conta a história da Alana e do Marco. Os dois são de espécies rivais que estão em guerra há muito, muito tempo e ninguém mais nem lembra como essa guerra começou de tanto tempo que ela tá acontecendo. E os dois cometem um crime horrorendo que é se apaixonar e terem uma filha juntos. E assim que descobrem que os dois estão casados com uma filha, começa-se então uma caçada aos dois porque eles ameaçam a toda máquina de guerra que acontece há milênios entre os povos dos dois e que não tem nem absolutamente nenhum interesse em paz. Então saga é uma das séries mais interessantes que eu já li até hoje. Ela toca em temas muito maravilhosos como família, romance e sexo, guerra, política, tolerância, diversidade. Tudo que vocês podem imaginar de mais maravilhoso que vocês gostariam que uma série tocasse no assunto, saga toca no assunto. Obviamente eu não vou falar sobre o que se tratam os outros volumes da série porque são continuações e seria spoiler pra vocês. Até porque cada um desses volumes sempre acaba num cliffhanger. Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu amei todos os volumes da série, mas eu amei especialmente o quinto volume. Eu achei que nesse volume, de todos que eu li até agora, foi o que melhor tocou na questão da família e tudo que nós somos capazes de fazer pra manter a nossa família unida. Quando eu falo, parece que é a coisa que fala sobre, tipo, esses relacionamentos familiares. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, tem todo esse mundo maravilhoso que o Brian K. Vaughn criou junto com as ilustrações da Fiona Staples. Deixa eu até mostrar um pouquinho das ilustrações pra vocês. Passar um pouquinho rápido. Não sei se vocês conseguem enxergar aí alguma coisa. Deixa eu ver uma bem legal que tem aqui. Eu realmente recomendo essa série pra quem gosta de HQs. Aqui no Brasil, se eu não me engano, já tem o primeiro e o segundo volume lançados. Eles estão sendo lançados pela Devir. E essa série, na minha opinião, é imperdível. Pessoal, se vocês já leram Saga, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram tanto quanto eu, ou se vocês não gostaram tanto assim. Se vocês gostaram do vídeo, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal. E sigam no Face, no Twitter, no Insta, no Tumblr, no Snapchat, no AminoLivros. Sejam, meus amigos, no Goodreads e no Scooby. E nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus